Pra gente unir o útil ao agradável, né? Falamos do cuidado com a pele, o cuidado que devemos ter sempre com o nosso corpo. Também quero falar pra você que, ó, quer dar muito beijinho no ombro, sabe por quê? Se ficar bonita, muita gente vai ficar recalcada quando você aparecer toda repaginada. Por isso vem aí a dica do Salão Sempre Bela pra você. Então, Adélia, fala pra gente sobre os trabalhos que você realiza aqui no seu salão. Quais são os outros procedimentos? Então, Bruna, a especialidade é coloração, mechas e alisamento. Também trabalho com cortes, hidratações específicas. Cada cabelo precisa de um tratamento. Não adianta eu especificar uma hidratação pra todos os tipos de cabelo. Então a gente analisa cada situação com o cliente. Todos os nossos trabalhos, antes a gente conversa, senta com o cliente, porque a gente não vê só cifrão no nosso cliente. A gente quer também que ele tenha satisfação no resultado. Então vamos aguardar pra ver o depois da Carla. E está um suspense só. Quero ver como a Carla ficou. Tenho certeza que você de casa vai se surpreender. Por isso a gente mostra agora o resultado. Olha só. Olha como as mechas ficaram lindas, Adélia. Conta pra gente o que você fez aqui. Então, Bruno, essa técnica de mechas, o legal é que ela não marca. Ela vem se clareando aos poucos, dá raiz até chegar às pontas, sem ocasionar barra. E aquela cliente que não quer ficar retocando com muita frequência, e essa raiz, quando ela está crescendo, também dá um efeito bem bonito. Menina é uma outra Carla. É, com certeza. Eu vou do bastante. Não estou me reconhecendo diante do espelho. Você não esperava que ficasse tão bacana? Eu esperava que ficasse bom, mas não esperava que ficasse assim tão diferente, tão marcante mesmo. Está sentindo mais bonita. Bem diferente. Outra pessoa. Que bom, Carla. E você em casa sabe que eu aprovo realmente o trabalho da Adélia. Ela cuida do meu cabelo. Você não pode perder tempo. Tem que ligar agora pra cá. 259-9000, agendar pra ela fazer uma avaliação no seu cabelo, ver qual tratamento é ideal pra você. O endereço é Rua Ernesto Brasília, 48, Sobreloja 3, Centro, é na Rua do Antigo Fórum. O telefone está aparecendo na tela, mas eu repito pra você, 259-9000. Sacode a tela aí, porque tem sempre preços excelentes pra você que ligar pra cá e dizer que assistiu TVC Shopping. E Adélia, além, claro, dos procedimentos que você já falou pra gente, também tem promoção no Facebook. Isso, no Facebook vocês vão estar conhecendo nossos trabalhos, tem fotos, depoimentos de clientes, promoção semanal com preço bem acessível, sorteios. E só curtir a nossa página e receber nossas dicas e promoções. E Adélia, a pessoa em casa quer fazer transformação, mas a pessoa tá falando assim, poxa, eu quero ficar bonita pro meu marido, mas olha, meu dinheiro esse mês, ó, tá curto. Não tem problema, vem pra cá que a gente parcela em até seis vezes no cartão sem juros. Ah, então tem que vir pra cá mesmo, a Carla já falou que adorou o tratamento, ficou linda mesmo e você tem que ficar assim, bonita como a Carla. Fazendo transformação no visual aqui no Salão Sempre Bela.